Ele vem No relógio do Senhor já é quase meia-noite Atentos, preparados, devem ensar E como é cinco prudentes, reservaram o azeite E não deixou a sua lâmparina apagar É como um relâmpago que sai do oriente E se mostra até o ocidente Assim vai ser na hora do arrebatamento Que a igreja vai subir e o noivo vem aí Ele vem, ele vem buscar a sua noiva Ele vem, ele vem, ele vem buscar a sua noiva Ele vem, ele vem, ele vem buscar a sua noiva Ele vem, ele vem, ele vem buscar a sua noiva No relógio do Senhor já é quase meia-noite Atentos, preparados, devem ensar E como é cinco prudentes, reservaram o azeite E não deixou a sua lâmparina apagar É como um relâmpago que sai do oriente E se mostra até o oriente Assim vai ser na hora do arrebatamento Que a igreja vai subir e o noivo vem aí Ele vem, ele vem, ele vem buscar a sua noiva Ele vem, ele vem, ele vem buscar a sua noiva Ele vem, ele vem, ele vem Buscar a sua noiva Ele vem, ele vem, ele vem Buscar a sua noiva Ele vem